Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro Galera, primeira caçada gamer do ano hein pessoal Tô dirigindo aqui ó, tô até meio cabreiro aqui Galera, tô indo fazer uma caçada gamer De dois Super Nintendo pessoal Dois Super Nintendo aí Já tem Super Nintendo Vou deixar pra rola aí, moeda de troca e tal Ou pra venda também pra vocês Então tô indo lá galera, fazer essa caçada aí E depois vou tá passando no amigo meu lá, que é um técnico lá Vai levar um Atari lá pra ele consertar, beleza? Então galera, vocês que já curtem caçada gamer É a primeira caçada gamer de 2021 Já deixa seu like aí pessoal, pode dar uma força E bora lá galera E aí 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 Bom galera Bom galera Parei pra comer um lanchinho aí E tá aí galera Super Nintendo aqui ó Super Mario World Originalzinha Japonesa Não vai dar pra vocês ver Tá meio sol aqui É Mortal Kombat E a Pac-Man Mais um joguinho aqui Dois em um pessoal É Na verdade era dois Super Nintendo Mas o cara falou que um tava no cunhado dele Talvez ainda eu volte a buscar pessoal Primeiro galera Tô levando um Atari aqui pro meu amigo Sérgio lá Vou passar lá E vou mostrar pra ele também Super Nintendo Já testo lá na casa dele também E é isso aí pessoal Bora lá galera Super Nintendo aqui Galera Super Nintendo foi troca Moeda de troca galera É Troquei a troca de jogo de PS4 Então fala pra vocês galera Tem muita gente que tem jogos aí de PS3 PS4 Serve como moeda de troca né pessoal É Tinha dois jogos de PS4 lá que eu tava vendendo O cara tava interessado Perguntou se eu interessava no Super Nintendo Eu acabei pegando Talvez eu vou pegar o outro dele galera Que é só a cabeça Só por 50 reais Só a cabeça do Super Nintendo daí E ele falou que vai ver se tá na cunhada dele Mas primeiro então Vou agora no meu amigo Sérgio aqui Pra poder levar o Atari Pra ele dar uma consertada Fazer o modo é ver lá E é isso aí galera Bora lá Dois horas depois Aguarde por favor Bom galera Agora que eu fui reparar pessoal É Final do ano agora Eu levei meu carro pra No funilheiro Pra dar uma pintada né Pra dar uma geral E ele esqueceu de colocar a placa É mole galera Tô andando com o carro sem placa Mano Olha o perigo mano Levar uma multa aí Ai galera Agora ferrou cara Vamos ver se não Vou voltar o mais rápido possível E ir embora aí Cheguei agora no Sérgio aqui Vou chamar ele Mas é mole galera Foi na hora que eu parei Pra comer um salgado ali Que eu olhei cara Falei se não Que eu parar de novo Vou gravar pra vocês vim Andando sem placa galera Chamar ele aqui ó Galera Estou aqui no nosso amigo Sérgio aí Retro Gamer Dá um salve aí Pra galera aí Sérgio E aí beleza pessoal Galera Técnico Raiz aqui ó Consertando Que que é isso aí ô Sérgio É um telejogo 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 aí galera ó Esse aqui é o primeiro console Que foi lançado Brasileiro né Console brasileiro da Ford Parceria da Ford Com a Philco né Galera Quem tiver interesse aí Em trazer consoles aí Videogames Super Nintendo Pra consertar Atari Pra consertar também Colocar moda EV né O Sérgio Sim moda EV no Atari Traz aí pro Sérgio Master System Qualquer aparelho aí Otis aí Qualquer aparelho Que for a ver For RF A gente passa pra ver Super Nintendo Com defeito também Super Nintendo Qualquer tipo de aparelho Qualquer tipo de aparelho Traz aí galera Que ele conserta aí Pra vocês Tem videogame Que ele conserta na hora Galera Já trouxe um Atari aqui Ele mexeu na hora Fiquei esperando Meia horinha Ficou pronto Tem coisa que é mais difícil Né Sérgio Demora um pouquinho mais Daí tem que deixar De um dia pro outro E quem mora em outra cidade Também galera Se quiser mandar Pelo correio Né Sérgio Sim Entra em contato aí pessoal Vou deixar o link aí Do canal do Sérgio Pra vocês se inscreverem E acompanhar as manutenção lá E também o contato dele Do WhatsApp Pra vocês pegar E entrar em contato Pra mandar seu aparelho Aí pessoal Ele tem todos os equipamentos aí Como que é mesmo Esse aqui ó Fonte de bancada Estação de solda Estação de ar quente Aí galera Ele é fã do Nicolás Teles Que eu vi ali É um multímetro Capacímetro Amperímetro Aí galera Tudo organizadinho As caixinhas de parafuso Aí né Os capacitores aí Aí galera Tem uns Nintendo Wii Aqui pra vender também Tá completo? Sim Aí pessoal Tá com dois Nintendo Wii Quanto que você quer Cada um Sérgio Tá meio desorganizado aí Aí galera Tem a coleçãozinha dele aí também Phantom System Master System Dreamcast Tem um Family Computer Aqui ó Que é um Nintendinho né Japonês Nintendinho americano Super Nintendo Baby Super Nintendo Normal GameCube Super Famicom E galera Ele tem um controlinho aqui Cara ó Que eu vou falar pra vocês Esse aqui é uma raridade hein Controlinho pessoal Analógico Aquele NES Max Da Nintendinho ó Do Nintendinho né Do NES 8 bits Olha aí pessoal Nunca tinha visto cara Um controlinho desse aqui na mão né Tinha visto só em revista só E cara Acho que é um dos primeiros Controlo analógico né Que foi lançado né Esse é Esse foi inovação da Nintendo Olha que da hora galera Que legal Que ele é controle turbo ainda ó Puxa legal pra caramba cara Só tem o tradicional né Que é esse aqui ó Controlinho aí Então é isso aí galera Vou deixar aí o contato aí do Sérgio Na descrição Pra vocês entrarem em contato aí Beleza pessoal Entra em contato aí Se vocês quiserem enviar né De outro estado aí Enviar pra ele É Pelo correio mesmo Depois ele envia de volta pra vocês Total segurança galera Tem vários É Inscritos meus aí também Que já entrou em contato com ele Da outra vez Que eu postei no Insta lá Já mandaram o videogame Ele já consertou Ele já enviou pra pessoa Pode ficar tranquilo galera Honestidade total aí Eu ó Tô dando minha palavra pra vocês Beleza Entra em contato com o Sérgio aí Traz seu aparelho pra consertar Ou manda pelo correio aí Ela tá com carinho aí Beleza galera É isso aí pessoal Então Bora continuar caçado aí Chegando lá Vou testar o Super Nintendo Pra vocês Beleza Falou Bom galera Cheguei aí pessoal Ó Vou mostrar pra vocês aí O Super Nintendo Super Nintendo da caçada Infelizmente o rapaz Não conseguiu encontrar o outro Galera Aí ficou esse aqui só Com o Mario original Mario World japonês original Mortal Kombat 3 Cartuchinho aqui do Pac-Man Mais um outro joguinho aqui Qual que é o outro jogo É o Sun Hill Sash Ball Ó Deu o controlinho original E uma fonte original Não tem um cabo pessoal Porém eu vou testar depois Ele com o cabo Ele mandou a foto Porque ele tinha o 64 lá E ele conseguiu testar Com o cabo do 64 Daí ele mandou a foto funcionando E galera Peguei também pessoal Esses três PS2 aí Fete Com o modem pessoal Ó Vem com o modem Tá bem raro achar o modem aí Não testei ainda pessoal O amigo meu que eu peguei Foi o Feinho Salve aí pro Feinho Lá de Itu Valeu mesmo aí Por passar pra mim Esses consoles Esse aqui ele falou Que tá com defeito mesmo Nem tá ligando Mas esses dois Eles ligam tudo Só que não tá ali no CDs Beleza Vou tentar fazer aquele esquema Com Fazer aquele esquema De instalar Jogos pelo HD Com ele Que eu tenho dois HD Aqui parado Pra ver se vai dar certo Beleza galera Se alguém se interessar Em algum desses aqui Entre em contato comigo pessoal Que eu vou tá passando Beleza Ó Vem os controles Os controles Vem aí Vem os cabos também Tá tudo aqui certinho Tá tudo aqui certinho galera Beleza Então pessoal Esse Super Nintendo Eu falei pra vocês Que eu peguei Na troca aí né A troca de jogos Super Nintendo E esses aqui galera Eu paguei 300 Nesse lote De videogames aí De PS2 FET Beleza Carvalho Eu vou abrir ela aqui agora Beleza Vamos lá galera Vou abrir aqui Bom galera A caixinha aí Que o André Mandou pra mim Pessoal O André É um inscrito aí Bastante antigo Já no canal Ai caramba Quase Quase Fura a caixa aqui E ele tá com uma Com projeto aí galera De De produtos DIC né De uma marca Que ele se apropriou Pessoal E eu vou mostrar pra vocês A marca aqui Caramba Uma marca aí Com certeza Vocês já tiveram Um console Dessa marca Caramba Tá muito bem Embalado hein André Beleza Faz tempinho Que eu não faço Unbox já Desde o ano passado Galera Já faz Desde o ano passado Que eu não faço Unbox Por isso que eu tô Meio Sem prática O último Unbox Foi do PS5 Vamos lá Opa Faca tá caindo Aqui Beleza Aê Vamos lá galera Olha aqui pessoal Caramba Cara No boné Da Top Game Pessoal Do Top Game Olha que top Galera Quem lembra Galera Quem lembra Do Top Game Console Console da CCE Muito nostálgico Doble System Duas entradas Para cartucho Modelo VG 9000 Galera Eu vou até colocar Daqui a pouco em mim Vamos ver o que mais vem Galera Se vocês quiserem Eu vou deixar o contato Do André Olha Ótima qualidade Nossa Bem top Mesmo hein galera Esse aqui eu vou pra BGS Com ele Vamos lá E vem aqui Uma bermuda Olha aí galera Bermuda Cara Que top Bermuda Mas é o mesmo modelo Da CCE E galera O legal Que o André Ele É uma marca muito nostálgica Para ele né Ó galera Etiqueta aqui Que bonita Cara Vem até a caixa Parecido com a caixa Do Top Game mesmo Tem aquele caça Que da hora Aí está aqui Top Games Registrado 2020 Acessórios Nerds Ilimitada Eu vou deixar galera Esse site Para vocês entrarem lá Para vocês poderem Adquirir seus produtos Tem vários produtos Lá Nessa loja dele E sensacional E sensacional hein André Parabéns hein cara Produtos de ótima qualidade Essa bermuda Eu já vou colocar ela Já Que acabei de chegar em casa Aqui E olha cara Sensacional Linda pra caramba Valeu André Muito obrigado Ele falou galera Que ele conseguiu Os direitos Dessa marca Top Game Ele falou que ele pesquisou Bastante lá E não tinha registro Mais Dessa marca E ele acabou entrando lá E tendo acesso A esse nome Entendeu E ele registrou Para o nome Da loja dele Que é o Top Game Que é muito nostálgico Pra ele Que foi um videogame Que marcou bastante Então tá aí pessoal Top Game 2020 Acessórios Nerds Ilimitada Valeu André Brigadão hein Vou até colocar o boneco Pra vocês verem galera Vou colocar o boneco Vou ver se vai servir Na minha cabeça Vai sim né galera Com certeza Vou guardar essa etiqueta Peraí Quase não coube Vou ter que aumentar um pouquinho O headset já não coube Na minha cabeça Né galera Pronto Tá aí galera Bonézinho novo Pra ir pra BGS É isso aí galera E aí galera Como que ficou aí pessoal Então galera Agradeço ao André Vou deixar o link dele Na descrição Pra vocês entrarem em contato Pra tá adquirindo aí Agradeço também O meu amigo Sérgio né Que eu levei dois consoles Pra ele consertar lá E ele é um cara Bem barateiro galera Vale muito a pena Vocês entrarem em contato Com ele Pra fazer a manutenção E galera Quem curta as caçadas Pessoal Esse ano promete galera Vai ter muitas caçadas aí Quem se interessar No Super Nintendo Se interessar Naqueles consoles No PS2 FAT Pessoal Entra em contato aí Beleza Que eu já reservo pra vocês Então é isso aí galera Então é isso aí galera Essa aí foi a caçada de hoje né Espero que vocês tenham gostado Quem gostou galera Deixa seu like Se inscreva no canal Ative o sininho aí Para não perder